Olá, aqui é o Victor Palanti, vamos analisar agora a pasta de amendoim do Enosis. É um marketing bem legal também, bem interessante, tá o nome dos produtos, ó. Isso não é pasta de amendoim, é Enosis. Então, aqui é assim, provou, aprovou, né? Então, bem criativos. Vamos conhecer um pouco dos ingredientes e da tabela deles, pra ver se é bacana também, tá? Bom, aqui a gente tem, cadê a tabela? Aqui é a tabela. Então, aqui a gente tem uma pasta de amendoim de 210 gramas por 25, ou seja, o preço é um pouquinho mais alto que dos concorrentes, mas pode ser que seja mais gostoso, né? Então, é questão de experimentar, a gente nunca sabe. É uma pasta vegana, apesar de ter chocolate branco, então provavelmente usam chocolate vegano. A lista de ingredientes é o seguinte, amendoim, chocolate branco, stevia desidratada e sal rosa. Não fala se o chocolate branco é vegano, mas eu imagino que seja, né? Porque o leite não é vegano, né? Então, eu imagino que seja um chocolate branco específico, stevia pra dar um sabor mais docinho, né? Doçante. E o sal rosa que eles também colocam porque pasta de amendoim, apesar de, né? Apesar de ser doce, no caso, com chocolate, ainda assim tem que ter o salgadinho. Então, o alimento em si, ele é um pouco doce, um pouco salgado, né? Bom, a gente tem aqui a questão da porção de 15 gramas, vem 90 calorias, sendo 3 gramas de carbo, 3 de proteína e 7,8 de gordura. Ou seja, é uma tabela muito boa, uma tabela esperada pra uma pasta de amendoim. Então, apesar de ser chocolate branco, apesar de ter os frufru, ela não impactou na qualidade nutricional da pasta. Então, você pode encaixar na sua dieta de boa, tá bom? Vamos ver isso aqui, ó. Isso não é a pasta de amendoim, é nozes. Então, provavelmente, deve ser nozes, a pasta de nozes, né? Não de amendoim. Ingredientes. Não. É amendoim mesmo. Então, é... Ingredientes. Amendoim, stevia e sal rosa. Então, a pasta de amendoim mais pura, tá? É 91 calorias, 3 de carbo, 4 de proteína e 7 de gordura. Então, uma tabela muito similar. Apesar da adição de sal rosa, é somente 27 mg. Então, é pouco significativo. Então, também não impacta em nada. Não vai matar ninguém aí. E também temos aqui a pasta de amendoim com chocolate belga, tá? No caso, ela deve ter uma tabela muito igual a dos outros também. Vamos conferir. 90 calorias, 3, 3, 7,8. Ou seja, muito igual mesmo. Amendoim, chocolate belga, 70%, stevia e sal rosa. Também fala que é uma pasta vegana. Então, provavelmente, esse chocolate belga também não tem leite. Beleza? Apesar de que diz aqui, ó. Alérgicos. Pode conter traços de leite. Então, né? É aquela coisa. Dependendo do vegano, ele não arrisca. Então, vai de cada um. Beleza? Então, é isso. Pasta interessante. Vale a pena experimentar se você estiver com vontade. Tabela ok. Dá pra encaixar na dieta de boa. Se a pasta estiver bem organizadinha, é só ajustar as quantidades certinho. E fazer bom uso desse alimento que tem uma boa fonte de gordura considerada boa. Tá bom? Um grande abraço. Clica no link na descrição, então. Compre a sua pasta de amendoim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.